Manchete Lance MZ, oferecidas por Os internacionais moçambicanos Reynildo Mandava e Gildo Villanculos promoveram o jogo solidário com vista a engarear bens não parecíveis destinados a crianças desfavorecidas. A equipa dos amigos do Reynildo venceu por seis bolas a duas e o embate juntou vários jogadores da cidade da Beira que já atuaram ao mais alto nível e no final os dois amigos fizeram um balanço positivo desta iniciativa solidária. É uma forma que nós encontramos de conseguirmos sermos solidários nos irmãos em fazer esse jogo Amigos de Gildo contra Amigos de Reynildo para canalizarmos fundos para entregarmos, assim de certa forma fazemos canalizar essas instituições para assim de certa forma fazer com que as crianças estejam neste mês delas um pouco felizes de certa forma e também trazer muitas crianças que se calhar nunca viram o Reynildo Gildo a jogar. Então foi mais nesse intuito e pronto, estamos satisfeitos. O jogo é, nós praticamente estamos na estrada, nós estamos fora do país, existem pessoas que nos ajudam. Não passa nem um dia sequer que nós não recebemos ajuda de pessoas. Por que é que não fazer isso pelas crianças que mais necessitam? Tendo em conta que estão no mês das crianças, então necessitadas. É carinho. A União Desportiva dos Songos meteu um protesto após ser eliminada da Taça de Moçambique pelo Ferroviário de Moatize, que venceu por 4-3 no desempate após a marca de grandes penalidades, após um empate a uma bola no final do tempo regulamentar. Em um caos está uma ligada má inscrição dos jogadores por parte das locomotivas de Moatize, detetada pela equipa do Songo, que sustenta documentos relativos à inscrição dos mesmos no sistema TMS, gerido pela FMF para jogadores inscritos em equipas do Moçambola. O técnico português Ricardo Soares deve assumir o gigante egípcio Al-Ali como sucessor do técnico sul-africano Pizzo Mocimani, tornando-se assim o próximo treinador do internacional moçambicano Luiz Miksoni. Soares, que orientava o Gil Vicente da Primeira Liga Portuguesa, chegou a acordo com Al-Ali e chegará ao Cairo dentro de poucos dias para liderar a equipa. As equipas do Malhangalene em senos masculinos e Machete em senos femininos, chegarão vencedoras da Taça 25 de Junho, organizada pela Associação de Handball da Cidade de Maputo, cujas finais tiveram lugar no pretérito fim de semana. O torneio serviu para criar um movimento de solidariedade à atleta Edna Madusa, que passa por dificuldades de saúde, precisando de 1 milhão e 500 mil meticais para uma cirurgia fora do país. A atleta Taekwondo contraiu uma lesão grave no quadril e que lhe afastou das competições. A atleta Taekwondo contraiu uma lesão grave no quadril e que lhe afastou das competições.